Não é clickbait, não é mentira, sim, a Valve acabou de soltar um update que te permite alugar skins de graça por 7 dias. Além disso, mudanças impactantes no mapa da Vertigo, na economia do jogo, nas granadas incendiárias e em skins que estavam bugadas há meses, pessoal. Quase 4 gigas de update. Nessa noite, eu tenho muitas coisas pra contar pra vocês. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que tá na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça pra usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rinha aqui. Pessoal, o título do vídeo não tem nada de clickbait. De fato, agora o CS atualizou. E temos a opção de alugar skins de forma, mano, totalmente gratuita por 7 dias. Pelo menos por enquanto, com as skins da caixa de kilowatt. Então, eu tô com uma caixinha dessa aqui no meu inventário. Vocês podem notar que ali embaixo dela, bem pequenininho, está escrito rentable. Traduzindo para o português, rentable significa alugável. Ou seja, eu vou clicar aqui pra abrir essa caixinha. Só que na real, eu vou alugar todas essas skins. Eu posso clicar nessa primeira opção de open to keep, traduzindo, abra para manter. E ganhar uma skin a qual eu ficarei como também eu posso, literalmente, alugar todos os itens, exceto, né, obviamente, o item especial raro, que no caso são as facas cookie. Eu vou clicar aqui pra alugar todas. E, ó. Eu tenho todas as skins no meu inventário pra jogar aí durante 7 dias. Tanto a K47 Herança, quanto a WPK1 Cromado. Pelo que eu tô vendo, elas vêm aqui testadas em campo, né, cada uma com float diferente, na real, aos PV Minimoware. Então, não é um padrão vir testado em campo, não. Falei besteira. Todo dia tem uma merda. Mas, enfim, o que importa é que durante 7 dias eu tenho todas essas skins no meu inventário pra jogar, pra... Mano, a única coisa que eu não posso fazer é, obviamente, vendê-las no mercado, trocá-las e customizá-las. Então, por exemplo, eu não posso colar um adesivo aqui. Não tem como. Clicar nessa hall, que é realmente minha, ó. Eu tenho a opção de vender no mercado. Já as skins alugadas, essa opção não existe. Então, mano, são skins literalmente pra eu testar. Posso equipar aqui, jogar comps com elas, inclusive farei isso. Como eu disse, por enquanto, isso é exclusivo para as skins da Kilowatt Case. Não sei se em algum momento a Valve colocará essa mesma opção para as outras caixas do jogo. Dog, tem como você renovar o aluguel? Não, pessoal. Eu fiz isso nessa primeira caixa. Após 7 dias eu não consigo mais fazer em nenhuma outra Kilowatt. É um aluguel de 7 dias. E aí, mano, vai a minha opinião. A Valve não falou sobre isso. Mas eu acredito que foi uma forma da Valve se proteger de uma lei que existe aqui no Brasil. Não sei em quais outros países também essa lei é vigente. É a de você comprar um produto online e ter 7 dias para devolver. Se você não faz isso, a outra opção que a lei te dá é que você permita que o cliente teste o seu produto por 7 dias de forma gratuita. Então, ao meu entender, isso daqui é uma jogada da Valve para se proteger dessa lei. E é bem provável que, se as outras caixas do jogo não terem essa atualização aplicada em algum momento, todas as próximas que forem lançadas, com toda certeza, terão. Isso daí é absoluta certeza. Outro update muito bom. Cara, eu falei sobre isso no vídeo de ontem. Não esperava que a Valve arrumaria, mano, de maneira tão rápida. As Lopters finalmente foram corrigidas. Então, Safira voltou a ser Safira. Phase 4 voltou a ser uma Phase 4. A Phase 4 não é mais uma Safira. A Phase 2, que estava espetacular, teve um downgrade, infelizmente, mas voltou a ser mais fiel a como era no CSGO. Não mexeram nas Black Purse, o que é bom para mim, né? Porque elas melhoraram muito com o CS2 e eu comprei uma. Mano, postei no vídeo de ontem, vocês viram. Mas o que importa é que as Safiras voltaram a ser Safiras. Então, ó, minha carambit aqui não tem mais mancha verde nem no backside, muito menos no playside. Lepezinha, mesma coisa, ó. Perfeita. O que parece é que a Valve cometeu um erro aí e as Marble Fades estão arruinadas, estão horrorosas. Eu acho que é um bug e eles vão corrigir. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mostrando, mano, como que eram no CSGO, como estavam, como ficaram agora após esse update. Fiquem ligados aí, porque esse assunto é um pouco delicado e é por isso que eu farei um vídeo só sobre ele. Antes de falar das grandes mudanças no mapa da Vertigo, eu quero falar sobre algumas mudanças na economia do jogo. Uma em específico favorece muito o lado CT. Bem, pra começar, que a granada de fogo do CT está mais barata, ela não custa mais 600 dólares dentro do jogo. Com 500 você já consegue comprar. Falando em Molotov Incendiária, agora o fogo da Incendiária, ou seja, a granada de fogo do CT, ela é diferente. Então ela tem... Um pouco de azul, né? Não aquele roxo com vermelho que tínhamos como padrão tanto pra Molotov quanto pra Incendiária. O que isso muda dentro do jogo? Bem, quando você vê agora fogo no chão, você vai poder diferenciar só de olhar se veio de uma Incendiária ou de uma Molotov. Passei pro lado TR aqui pra fazer um teste. Será que o TR segurando uma Incendiária o efeito é o mesmo? É o mesmo. Algo muito semelhante que o Caval fez com a Smoke na mudança do CSGO pro CS2. No CSGO, a Smoke do CT contra a TR tinham a mesma aparência. Hoje no CS2 é diferente. A Smoke do CT é um pouco mais azulada e a do TR amarelada. O Nerf na Incendiária foi realmente muito grande. E agora a Molotov é muito superior à Incendiária, galera. Dei um link nesse vídeo que mostra a comparação de antes do update. Então vejam só. Antes do update, a Molotov custava 400 dólares, a Incendiária 600. e ambas tinham duração de 7 segundos. Sendo que a Molotov já afetava ali um espaço maior. Após o update... A Incendiária, no caso a Granada de Fogo do CT, ela dura menos 1,5 segundos a menos. A mais barata também. Só que a área afetada pela Granada também diminuiu e diminuiu muito, velho. Olha a comparação disso, gente. Da área que a Molotov atinge e da área que a Incendiária atinge. É muito diferente. A hora que realmente vai mudar e muito a meta do jogo pro lado CT é a redução de preço da M4A4, que custava 3.100 dólares. Agora está a 3.000, ou seja, diminuiu muito aí a diferença pela metade, né? Da M4A1S pra M4A4. A M4A1S tava sendo uma opção de quase todo mundo, principalmente pelo preço baixo. Então em vários rounds você conseguia, por exemplo, comprar a Colette 2, a M4A1S e todas as granadas. Já, né, se você optasse pela M4A4, pelo menos algumas granadas você precisaria deixar pra trás. Agora a M4A4, mano, tende a ser mais utilizada, até porque a M4A4, ela é um pouco mais forte que a M4A1S. Ela tem mais balas, por exemplo, né? 30 balas pra 20 da M4A1S. Pô, 10 balas a mais faz muita diferença. Inclusive, se a M4A4 voltar pro meta e começar a ser muito mais utilizada, principalmente pelos pró-players, do que a M4A1S, o preço das skins de A4 devem subir, né? Vamos acompanhar. Outra mudança na economia, e essa, mano, vai mudar muito o jogo, da redução de prêmio para equipe terrorista, quando a bomba foi plantada, mas desativada pelo CT. Antes, quando os TRs plantavam a bomba e o CT defusava, eles ainda ganhavam 800 dólares de recompensa no round. Esse valor, né, essa premiação foi reduzida para 600 dólares, que vai diminuir, e muito, o impacto para o segundo round, caso os TRs plantem no pistol, né? Então, plantando a bomba, talvez eles não consigam mais, por exemplo, galil, colete, algumas granadas. Eu não sei muito bem, acho que o Fallen já deve ter falado sobre isso. Olha, ele diz aqui, ó, grande mudança na economia. Aquele round 0-1 de CT, com a C4 plantada, vem um pouco pior agora. Abaixou a grana recebida de leve, vai diminuir os galil com colete 2, é exatamente como eu previ. Ele diz aqui, ó, talvez seja o retorno do drop de AK por amigo, ir coletado, ou seja, você pega o maior do time, drop AK para ele, ele compra colete, e, mano, aposta no star player. E falando da vertigo... Isso daqui, hein, pessoal. Essa nova passagem. É, mano, bombear mudou, e mudou muito. Além, né, dessa abertura na parede, que, né, uma smoke vai resolver muito bem esse problema. Uma passarela muito comum lá do Bombsite B, agora também existe no Bombsite A, e ela, mano, vem aqui de trás até lá na frente do cimento. Essa passarela não existia antes, nem um pedacinho. Quando é que ela aumentou? Elas colocaram essa passarela aqui. De fato, o Bombsite A não era um lugar tão fácil de ser jogado, tanto que muitos times fazem três jogadores aqui, um no meio e um na B. Mas agora, por exemplo, com o Bombe dominado, certeza não terão apenas essa opção, essa e essa. Mesmo que essa região esteja esmocada, eles podem, mano, fazer uma bangzinha e começar comendo por aqui. Isso daqui vai mudar muito o método do jogo. Se pá até algum pezinho, dá pra testar aqui, um pezinho triplo, mano. Vai mudar muito tudo, vão ter que começar a molotovar essa região. Vão precisar pensar em uma smoke pra cá, né, como eu já tinha dito. E outra, pessoal. Essas mudanças que a Valve fez na Vertigo, que impactam, mano, efetivamente a jogabilidade, me fazem acreditar que a Vertigo não tá pra sair do Map Pool. Recentemente saiu o Overpass, voltou a Dust no lugar. Eu já esperava que a Overpass sairia, só que eu pensei também que a Vertigo iria embora em breve. Agora eu já não acho a mesma coisa. Se a Vertigo fosse sair, não sei se a Valve, mano, se movimentaria de maneira tão rápida pra fazer alterações, assim, tão impactantes. Mas, acredito, o próximo mapa a ir embora do Map Pool será a Inferno. Até porque no último grande campeonato que teve, a Inferno não foi jogada nenhuma vez. Inclusive, todos os últimos grandes campeonatos, o mapa da Inferno tem sido o mapa menos jogado. Então, vamos acompanhar. No mais, agora as galinhas estão um pouco mais inteligentes e possuem novas animações, como, por exemplo, ficarem sentadinhas. Nas notas, dizem que agora elas conseguem virar pra direita. E eu nem sabia que elas não viravam pra direita antes. Mas é isso, pessoal. Além desses updates, bugs foram corrigidos, bugs pequenos, que não interferem muito no jogo. Tanto que a Valve nem especificou nas notas de atualização quais bugs especificamente foram corrigidos. Mas, enfim, pra ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no mundo das skins, se inscrevam no canal, deixem um like. Mano, verifica também se você ainda está inscrito. Porque é o seguinte, o YouTube não gosta muito dos YouTubers de CS. Sim, desinscreve algumas contas do nada, né, dos canais de Counter-Strike. Então, verifica aí se você está inscrito e não tiver. Peço gentilmente que se inscreva pra você. É só um clique. Pra mim faz toda a diferença. E é isso, mano. Estamos juntos. Valeu. Eu e o Rian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com a Chão 337. Falou! Tchau, tchau.